E aí, galera, beleza? Eu vou te fazer terminar na apresentação pra vocês Street Legal Hunting Handline É isso aí mesmo É um jogo aí que faz muito tempo que existe É um jogo aí que... Como é que eu posso dizer? É um jogo que você monta o seu carro pra você correr Então aí tem muitos carros Esse aqui que você está vendo na tela É um que tem aqui pra pegar aqui, né? Só pra dar um rolê mesmo Mas eu vou fazer uma carreira Tem aqui, ó Tem a carreira de pargamer Vamos aqui então Eu tô com a caminhoneta aqui já Que a gente vai reformar Vai fazer Vai... Vai deixar ela assim Entendeu? Vamos comprar então aqui os bagulho pra ela Vamos comprar o motor pra ela já Já vou em kit Tem como você montar seu motor em blocos Tem como você montar o motor Mas eu compro de kit que fica mais fácil Mas o ideal mesmo seria montar já o motor, né? Aí que tem aqui, ó Um 4 turbo De corrida mesmo Vamos pegar um kitzinho aqui Eu vou... Já pegar todos os kits aqui já então Vamos aqui então Vamos pegar um drag racing Ah não, é original Esse daqui é original, peraí Street, street Aqui É kit Vou pegar o original aqui É... Interior Vou pegar um volantinho da saveira Banco Vou pegar um original É muita coisa, galera Mas só que o jogo tem um problema, galera Tô com mods O jogo Então ele crasha É a quarta vez que eu tô tentando gravar aqui Então por isso que eu já não tô nem explicando direito Deixa eu ver Olha lá Já tá tudo original aí, ó É a quarta vez que eu tento gravar isso aqui então E já tá meio chato aqui Ficar jogando e tentando gravar Ó, vamos continuar tentando gravar Até conseguir Se eu conseguir mais um aqui Eu vou ver o que eu vou fazer Porque eu tenho que usar vídeo Aí, tá preparado Vamos dar uma modificadinha do motor aqui Tá, já tá no máximo Volta aqui É... 1.300... Ai, 1.300 3.000, perdão É... Vamos colocar de madrugada aqui então Mais Aqui Vamos tirar uma racha então Cascada Um breve racha Onde que tá sendo racha? Não quero te mostrar toda a potência da caminhoneta Mas ela já tá empinando sem acelerar Eita 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 A caminhoneta já tá empinando sem acelerar E se eu bater numa árvore dessa Detona o carro Então Não quero Bater não Vou por aqui Vocês estão ligados Muito forte essa caminhoneta Ela capota fácil Falar da roda alta Vamos participar aqui então 10º lugar 3, 2, 1 Vamos deixar ela sair na frente Vou subir cima do carro A caminhoneta A caminhoneta A caminhoneta aqui é uns 300km por hora Você tem ideia Você tem ideia Você tem ideia Ela alcança 300km por hora Então ela é muito forte Ela é muito forte Ela é muito forte mesmo Eu bati ali então Vou subir em cima do carro Da meia A caminhoneta 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 Ela é muito forte A caminhoneta A caminhoneta A caminhoneta A caminhoneta A caminhoneta Uma boa Eita, eita, eu vou perder porque eu capotei. Ah, droga. Quase busquei. De droga, eu perdi porque eu capotei. Quase vim ainda, viu? É, vai pegando. Que droga, perdi. É, mas galera, eu vou, vou ver aqui. E próximo vídeo, talvez eu traga aí um mod brasileiro pra vocês. Vamos trazer agora aqui. Tá dando crash no jogo aí. Ah, não, é que você tem que esperar. 17 lugar, vamos ver aqui então. A primeira pessoa. Eita, pega. O que é que é que é de agulha? Nossa, não chutou. É, mas galera, o motor é muito forte. Ele é muito forte mesmo aí. E se você gostou do jogo, vou deixar na descrição. Eu sei que eu não explico muito bem as coisas aqui, mas é a quarta vez que eu tento gravar a aula de novo aqui. A quarta vez que eu tento gravar aqui e sempre crasha, não sei porquê, mas sempre crasha e sempre dá problemas no jogo. E a gravação não sai certa, mas eu vou ficando por aqui no próximo vídeo aí. Eu vou trazer um mod brasileiro para vocês. E para fazer eu vou trazer um mod brasileiro para vocês aí, talvez um, cinco, quatro, talvez cinco, quase três anos que comentou essa câmera. E aí que deu RL. Mas é isso aí então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo bem curtinho mesmo aí. Baixem o jogo, o jogo é legal, vai estar na descrição se vocês quiserem. Vou deixar o site dos mods aí na descrição. E tem vários tutoriais ensinando aí como que coloca no jogo, é bem fácil. Tem nada complicado. Vamos dar mais uma corrida aqui. Se eu achar já sabe né. Mas é isso aí então, fiquem com Deus, até a próxima. Eu vou parar. Bate no poste, é ideia. Vou mais uma aqui então. E se você achar, fiquem com Deus, até a próxima. E se você achar, fiquem com Deus, até a próxima.